Há espaço para se resolver a crise institucional entre os poderes de uma forma como aqui no debate, com um contraponto de opiniões, contraponto de informações e de forma educada, sem atentar à democracia? Nós, infelizmente, hoje temos um presidente da República que praticamente não governa o país e cuja única preocupação é efetivamente constituir esta rede, como eu dizia há pouco, de ódios, de intolerâncias. Veja o que foi feito contra a vacina, nós temos um presidente que fez uma campanha nas redes sociais contra a vacinação, que é a ferramenta mais importante para enfrentarmos a pandemia de Covid. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, temos e vamos vencer, porque a maioria quer a democracia e não esta anarquia que o bolsonarismo está propondo. Com certeza há espaço, nós estamos aqui debatendo, inclusive, você veja bem como são as coisas, né? Eu defendo que todos possamos ter a nossa opinião, ainda que seja uma opinião mentirosa. Por exemplo, a do deputado Henrique Fontana, que disse que o presidente faz campanha contra a vacinação, sendo que das 600 milhões de doses de vacina compradas pelo Brasil, todas foram compradas pelo governo brasileiro. Todas foram compradas pelo presidente Bolsonaro. E que nós fizemos uma campanha de vacinação que foi exemplo para o mundo, inclusive terminando já a nossa pandemia antes dos demais países e fazendo com que pudéssemos sair desse estágio que estava já sendo um verdadeiro pesadelo. E o presidente, ele só era contra a obrigatoriedade, porque é a favor da liberdade do seu povo. Assim como é da liberdade de expressão do seu povo. E por isso que o presidente, ele é uma pessoa de diálogo, ele defende que possamos ter sempre um ambiente em que há a independência e a equiparação entre os poderes e não um poder usurpando o outro. Não um poder se sobrepondo ao outro, como vem sendo feito muitas vezes por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição enrosa que não deve ser confundida com os ministros que lá estão. Muitos ali estão usurpando competências, através de canetadas querendo implementar políticas públicas, prendendo deputados de forma inconstitucional, instaurando inquéritos de forma inconstitucional, como vem sendo feito. Não há previsão no nosso ordenamento jurídico, no nosso direito processual penal, de que o Supremo Tribunal Federal, aliás, o Judiciário, possam instaurar inquéritos de ofício, sendo a vítima, sendo o relator, que é o que aconteceu. E ainda mais fazendo um malabarismo, um contorcionismo lógico, para colocar o deputado Daniel Silveira como cometidor de um crime inafiançável que não foi. A nossa Constituição é taxativa. São crimes inafiançáveis. Tortura, tráfico, tráfico, tortura, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Não foi nenhum desses crimes cometidos por Daniel Silveira, mas fizeram um malabarismo para que ele pudesse ter sido condenado. E o presidente não brigou para soltar um amigo, mas um inocente, assim como lutará sempre pela liberdade de expressão de inocentes no nosso país. Ok, deputado. Muito obrigada. Eu agradeço, então, aos deputados federais, Carlos Jordi e também Henrique Fontana, pelo debate. Obrigado. 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 E aí